Caralho Ai que dor Ué Ah tá Gorgon, 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 Gorgon Adoro Gorgon Muito bom Filha da puta Ah bacana, ele não pega Putz Putz Não vai não Morri Tem bola aqui Nossa senhora, que medo Parece muito que ia Que ele ia Tadinha do Cassiopeia Tadinha do Cassiopeia Vixe aí, se é pobre Se... Falou Sky Isso é bem Coisa de pobre Acho que essa escada precisa de uma reforma Não acha, querida Morreu Nossa, os bichos tão fortes né, agora Para Não Ciclope não Não Nossa, já foi Otário Otário Ruim Me dá seu olhinho Ai Que maravilha Que gostoso Olhinho Ué, tem mais? Puta que pariu Puta que pariu, velho Só arromba disso Acabou né? Acabou né? Boa jogo, boa O que que é isso aqui? Que é isso aqui, quer ser muito quebrado Legal Toma pé, otário Toma pé, otário Nossa Faltam dois ainda Que misera Que misera Não dá pra ir pra lá Não dá pra ir pra lá Não dá né Não dá né Não dá Ué, demônio Como eu entro agora? Como? Como? Entendi Amém Alguma coisa aqui atrás? Não tem, bicho. E agora? O que é que eu faço? E pareceu a pior pessoa pra resolver a pausa do mundo. Gente, vocês sabiam que fisicamente não é possível dar double jump? Fisicamente falando? Só o Coitus consegue dar double jump. Mano, o caralho, viu? É que esse jogo simplesmente mete. Ele só mete isso e... Foda-se. Caralho, dá pra girar assim também, hein? Que loucura. Ficou ali um R1. Mano, eu não tenho que derrubar alguma coisa ali? O que é que eu faço, Brasil? Eu não consigo subir ali. Eu não consigo fazer nada. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Tudo bem, jovem. Eu te perdoo dessa vez. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. É, é isso aí. O que é que você faria uma coisa dessas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mas que pecado, né? Aparecer umas arpias assim do nada. Enquanto tem dois meninos com... Filha da puta. Tchau, tchau. Tá bom. EZ, EZ. Será que eu consigo dar pegamento da minha espada agora? Não. Merda. Tá, com certeza a gente vai voltar aqui ainda. Eu não vou pegar aquilo, tô de boa. Caramba, mas que lugar belo, viu? Eu não lembro desse lugar, mas eu não lembro o que fazer aqui. Agora dá, né? É a última? Será que tem mais um? Acabou. Qual que é o do menino lá, esse aqui? Aham. Tá. Caralho. Caralho, olha quando a minha... Mano. Nossa, que pecado, velho. Ter esses bichos. Ter esses bichos. Fiarpinha. Nossa senhora, velho. Bacana, menino. Menino bubão. Calma aí, porra. Ninguém fica com saliva. Tchau. Ai. Vamos mexer aqui ainda? Pô, eu meendi 40. Será que dá pra pegar outro save ainda? Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí, menino, eu nem peguei o save. Menino, menino, mas já tem boys? Seu arrubado. Otário. Porra, velho, você me trollou. Foda-se. Nossa! O que você vai fazer? Ele tá se recuperando? Morri. Caralho, era pra isso acontecer. Eu não acredito que eu tô fudido. Ah, tá bom então, né? Sacrifice. Acho que aqui tá bom, né? Já é meio dia e cinquenta, quase. É isso. Tchau. Tchau.